Senhor presidente, caros colegas, aos presentes do nosso boa noite, queria lembrar aqui, ontem foi o dia de Nossa Senhora das Graças, nossa igreja chamada de Redonda, lá na fonte, e quero parabenizar o padre Celso, o padre João Vitor e toda a comunidade pelo dia 27 que nós comemoramos aí, Nossa Senhora que apareceu em Santa Catarina, Labore, que era noviça das irmãs de caridade lá em Paris, no século XIX, e ela invoca, pede que a gente invocamos essa frase, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por coincidência ou não, ontem, dia de Nossa Senhora das Graças, quem pôde notar no céu de Araraquara, o arco-íris, olha, em cima da igreja, inclusive, dessa foto aí, a cidade, aí já é em São Carlos, aí, na UFSCar de São Carlos, várias fotos aí, pode ir passando, pode ir passando, do entardecer maravilhoso que nós fomos presenteados ontem em Araraquara. Por meio da lei 7.676, 2012, de minha autoria, foi instituído e concluído no calendário oficial do município, o dia do músico, que comemoramos dia 22 de novembro. Então, fica aqui, nossas congratulações a todos os músicos. É o dia de Santa Cecília. Indiquei ao prefeito a implantação de uma placa de sinalização, nessa rua Rui Barbosa, rua de mão dupla, tinha gente entrando aí meio na contramão. Pode passar outro? Participei também, no dia 22, da abertura da 13ª Jornal da Paulista de Plantas Medicinais, que nosso presidente esteve lá também, o Jefferson e a Chuda, representando a Câmara, e estão querendo implantar, aqui na nossa cidade, uma farmácia de plantas medicinais, como já foi implantado em vários locais, várias cidades. Participei também, nesse dia 22, do lançamento da Pedra Fundamental das Novas Instalações do Colégio Adventista de Araraquara. O vereador Zé Luiz é que representou, inclusive, o Jefferson e a Chuda, representou a Câmara de Vereadores e demais vereadores lá. E também participamos aí da solenidade de entrega do título de cidadão araraquarese ao vice-prefeito de Araraquara, Guilherme Damiano Neto, em indicação da nossa colega vereadora Tainara. E aí, demais vereadores, pode passar? Também participamos do segundo encontro regional sobre prevenção ao uso de drogas, realizado pela Liga de Prevenção de Araraquara, que aconteceu na Biblioteca Municipal. Parabenizar os organizadores. Existe um requerimento, no final deve ser lido, mas já adianto, que é uma moção de repúdio, um decreto do governo federal, permitindo que se instale faculdades de medicina, faculdades de odontologia, tudo que diz respeito à área de saúde e à distância. Quer dizer, é o maior absurdo. Hoje, que o estudante já é, sai da faculdade já cambaleando, porque se critica muito a qualidade do ensino superior e de várias faculdades aí, vocês imaginam alguém que vai fazer medicina à distância, odontologia à distância, farmácia à distância, e vai por aí afora. Então, no momento oportuno que for lido o requerimento, eu vou pedir para que quem estiver de acordo também assine e endosse esse requerimento, que seria um absurdo. Já tem tanta gente morrendo e sofrendo por erros do jeito que está, e você imagina alguém fazer curso à distância de saúde. Para finalizar essas apresentações, mais uma frase, frase não, é bem grande do Papa Francisco, acho que todo mundo já conhece, mas é bom a gente ler. Família é um grupo de pessoas cheios de defeitos, que Deus reúne para que convivam com as diferenças, e desenvolva a tolerância, a benevolência, a caridade, o perdão, o respeito, a gratidão, a paciência, direito e dever, limites, enfim, que aprendam a amar, fazendo ao outro o que quer que o outro lhe faça, sem exigir deles a perfeição que ainda não temos. Nós não nascemos onde merecemos, mas onde necessitamos evoluir. Essa frase, inclusive, a gente pode extrapolar para a convivência nossa. Nós assistimos, lamentavelmente, um espetáculo aqui, na fala do pequeno, da tribuna, as pessoas que vieram aqui e não foram respeitadas. Às vezes até nem respeitou um ou outro da fala também, isso tem que ser uma mão de via dupla. Então, a gente aplicar o que santamente e eficazmente o Papa passa aí para a gente, não só na família, mas na convivência, no dia a dia. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Legenda por Sônia Ruberti